7 sinais e problemas na tireoide que negligenciamos Infelizmente os sinais e problemas na tireoide não costumam ser muito claros No entanto, eles podem ajudar a identificar alguma complicação maior que talvez você esteja negligenciando Confira O que é a tireoide? A tireoide é uma glândula em forma de borboleta que se localiza no pescoço, justo em cima da clavícula Trata-se de uma glândula endócrina que produz hormônios Os hormônios da tireoide se encarregam de controlar o ritmo de muitas atividades do corpo Aqui se incluiriam desde a velocidade com a qual queimamos calorias até as batidas do coração Todas elas compõem o metabolismo do corpo Sinais e problemas na tireoide Primeiro, cansaço e irritabilidade As doenças da tireoide podem afetar o nível de energia que temos, assim como o nosso humor Caso você sofra de hipotiroidismo, é possível que sinta um grande cansaço e apresente perda de força Além disso, muitas vezes surgem problemas como sono, ansiedade e irritabilidade Segundo, mudanças em sua frequência cardíaca A tireoide influencia praticamente todos os órgãos e pode afetar também a sua frequência cardíaca Você deve ter claro que as pulsações normais são entre 60 e 100 por minuto As pessoas podem notar que sua frequência cardíaca é mais baixa Ou que o ritmo cardíaco está acelerado notavelmente de maneira mais simples do que pode chegar a imaginar Bastará se observar um pouco neste sentido Terceiro, mudanças de peso As mudanças bruscas de peso são dos sinais por excelência dos problemas de tireoide Trata-se de um dos sintomas mais comuns Ganhar ou perder peso em tempos curtos pode assinalar um desequilíbrio do hormônio da tireoide Quarto, pele seca e unhas quebradiças A pele seca e a coceira podem ser um sinal de problemas na tireoide Neste sentido, você vai ver que as unhas se tornam quebradiças e você perde lascas volumosas Quinto, má regulação da temperatura corporal Uma má regulação da temperatura corporal também está entre os sinais de problemas na tireoide As complicações nestas glândulas podem afetar a habilidade de regular a temperatura corporal Deste modo, as pessoas podem sentir frio ou calor Algo que pode ser observado através de uma sudoração excessiva e de repulsão ao calor Sexto, protuberâncias no pescoço As protuberâncias no pescoço são outro dos sinais visíveis Que podem te levar a pensar que está com problema na tireoide Se você nota que apareceram caroços no seu pescoço Procure um especialista para verificar se você está com algum desequilíbrio Sétimo, dores musculares As dores musculares são outro dos sintomas do hipotiroidismo Além disso, também podem se manifestar na forma de todo tipo de dores no corpo Estes sintomas estariam relacionados com o inchaço dos músculos ou nódulos que oprimem os nervos Assim, caso você os observe, procure um médico Modos de comprovar Se existem problemas de hipotiroidismo Temos várias formas de confirmá-los Especialmente se acontecem à tarde ou à noite No caso de ser à noite Consuma uma solução de iodo 5% E desenhe uma rede de iodo nos pulsos de ambas as mãos Isso deve ser feito desta maneira Porque a glândula da tireoide é um órgão par E cada componente deste par funciona de forma diferente Pela manhã terá de ver em que mão o iodo foi absorvido melhor Ou seja, aquela onde desapareceu por completo Nas regiões onde foi absorvido Será onde há maior necessidade de iodo Se você vê que o desenho desapareceu em toda a mão direita Então deve saber que os desequilíbrios hormonais estão ocorrendo na parte direita da tireoide Se for na mão esquerda, o problema deve ser procurado na mão esquerda Em geral, a patologia só existe de um lado Porém, ainda que em si mesmo estes sinais de problemas na tireoide não possam servir de base Para fazer um diagnóstico por conta própria Já que podem coincidir com sintomas de outras doenças Se os notar, não ignore O melhor que você pode fazer é consultar seu médico e fazer os exames pertinentes Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde